Olá, grande amigo, como estão todos os de aqui do Peru? Aqui me encontro com um grupo de Luos Brasileiros que vão participar de um grande concurso de beleza internacional. O concurso se chama Miss Mr. Mar Mundo 2013. Vamos conhecer um grupo de representantes brasileiros, Ahorita Dicha. Olá, meu nome é Ingrid Polis, sou representante do meu país Brasil no Miss Mr. Mar Mundo 2013. Um grande abraço e um grande abraço a todos os peruanos. Olá, meu nome é Amanda Luciano e sou representante do meu país Brasil no Miss Mr. Mar Mundo 2013. Um grande abraço e um saludo para todos os peruanos. Olá, meu nome é Mayara, sou representante do Brasil no concurso Miss Mr. Mar Mundo 2013. Saludo a todos os peruanos. Um beijo. Olá, meu nome é Jato, sou Carlos Bonsan e eu represento o Brasil no concurso Miss Mr. Mar Mundo 2013. Um grande abraço a todos os peruanos. Tchau. 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 Tchau.